Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo a Hearts of Iron 4, jogando com a Bélgica e dominando os sete mares aqui no canal do Aki, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, tem muita coisa aqui pra gente fazer, mas antes eu quero reiterar uma coisa, quero modificar uma coisa que eu disse no episódio anterior. No episódio anterior, eu disse que nós iríamos atacar aqui a França, vi que seria maravilhoso e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vai rolar porque o Reich alemão resolveu garantir a independência dessa maldita nação. Isso significa que a gente não vai conseguir declarar guerra nesse cara, porque se o Reich alemão, que é líder da facção que eu estou, né, nesse momento eu estou no eixo, tá garantindo isso aqui, eu não consigo atacar isso aqui, porque significaria ter que entrar em guerra contra o Reich alemão, mas ele é líder da minha facção e nós estamos numa guerra junto. Enfim, entenderam? Não dá, galera, o ponto é esse, não dá, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar essas ordens, porque isso aqui não vai rolar, tá? Não vai rolar e eu tenho um novo target, então deixa eu configurar uma coisa aqui e já volto. Ok, galera, acho que vocês imaginam quem que eu vou atacar, né? Eu não sei se eu vou conseguir furar essa barreira aqui, mas eu sinceramente acho que nós vamos conseguir fazer isso aqui, ó. Essa invasão naval, acho que essa invasão naval aqui não é tanto problema, tá? Tem navios ingleses, etc, etc, passando pra lá e pra cá, mas uma das coisas que eu vou fazer depois é mudar os meus navios pra virem pra esse porto aqui e pra gente conseguir fazer essa invasão naval, e se nós conseguimos fazer a invasão naval, eu tenho quase absoluta certeza que nós conseguimos invadir a Espanha. E por que eu quero invadir a Espanha? É o mesmo segredo do sempre, galera. Eu quero, eu preciso das docas, tá? Então provavelmente eu vou invadir a Espanha, depois eu vou invadir a Portugal e vai ser isso, tá? Ok? Dito isso, galera, seria maravilhoso se nós tivéssemos exércitos com tanques. Seria bem legal. Mas dito isso, eu tava dando um olhar na polícia militar, eu esqueci de adicionar coisa. Eu vou adicionar a cavalaria aqui e vou adicionar a polícia militar, pum, a taxa de supressão disso aqui já vai pra 12, tá? Só pra vocês terem ideia o tanto que isso é potente, a taxa de supressão das minhas unidades principais é de 14,5. Então isso aqui faz uma enorme diferença. Além disso, nós temos uma tecnologia pra pegar. Eu tava dando uma olhada aqui em várias possibilidades, tem várias coisas que eu quero, mas eu acho que eu vou continuar descendo com as doutrinas navais, que eu acho que vai fazer uma boa diferença. Além disso, eu tenho que esperar aqui até o dia 8, pra que esse submarino aqui saia e eu troque a produção desse submarino aqui. Ele tá com a produção antiga, tá? Vamos começar com a produção nova, então falta isso aqui também. De resto, galera, nós estamos bem. Eu tenho alguns tanques médios, imagino eu. Eu tenho 150 tanques médios, já daria pra fazer pelo menos uma unidade de tanque, seria maravilhoso. Mas eu não acho que isso não vai acontecer enquanto eu não pegar a primeira pesquisa aqui de tanques, tá? Que dura 140 dias, então aquilo ali vai demorar um pouquinho. Galera, é isso. Eu vou deixar a coisa rolando aqui. Deixa eu justificar essa guerra. Vamos justificar. Não na Cataluña. Vamos justificar aqui em algum lugar aqui. Na verdade, vamos justificar em Madrid, porque provavelmente é o lugar que tem mais fábricas, né? Então é isso. Defesa ao sul, beleza, né? Mais um foco aqui. Defesa ao sul, se não me engano, é isso aqui, né? E agora, galera, eu vou começar a descer nessa região aqui, porque eu quero esse espaço de pesquisa. Isso aqui tá fazendo muita falta. Então vamos começar a descer ali, tá? A Espanha tem muita unidade aqui, tá vendo? Eu não conseguiria furar esse bloqueio aqui de jeito nenhum, principalmente porque esses lugares aqui são montanhas, galera. Então é impossível invadir a Espanha com as unidades que eu tenho atualmente nesse lugar aqui. É simplesmente impossível. Sem a invasão naval, isso aqui não vai acontecer. Galera, já são dia 10 de novembro, eu não tinha reparado. Vamos trocar aqui nossos submarinos. Eu quero que esse submarino aqui seja feito no lugar, perfeito. Mas além disso, uma das coisas que é extremamente importante fazer é evoluir, fazer o upgrade desses submarinos aqui, tá? Deveria ser possível fazer isso. Eu quero atualizar para o novo. 16 dias até a conclusão, perfeito. Deveria ter um jeito de fazer isso em tudo. Na verdade tem, né? Deveria funcionar. Não sei por que não está funcionando, então vamos clicar um por um. O que seja. O problema daquilo lá, galera, é isso aqui, ó. O problema daquilo lá é isso aqui. Deixa eu descer isso aqui tudo. Good God. Descer isso aqui tudo. Good God. E descer isso aqui tudo. Todos os compôs também. Pronto. E agora eu vou vir aqui, voltar para cá. Então essas coisas vão ir terminando. E à medida que for terminando, vão reformando os próximos. E vai ser isso, tá? Vai ser isso. Por que isso aqui ainda está assim? What? Por que isso aqui está desse jeito? I don't know. Ah, galera. Outra coisa muito importante, tá? Por enquanto eu quero evitar passar ao redor do Reino Unido aqui. Vou mandar meus caras, ninguém passar aqui ao redor. Porque isso aqui seria suicídio. Esse mar, esse mar e esse mar são proibidos por enquanto, tá? Galera, acabei de ganhar isso aqui. Ter 90% de inteligência de cada categoria numa Major. Usando craqueamento de código. Legal. É isso. E eu não tenho mais esse efeito aqui que eu não lembro o que é. Galera, acabei de colocar meus agentes aqui na Espanha. Para começar a construir uma rede aqui, tá? Assim, quem sabe a gente ganha vantagem de espionagem em cima deles. E consiga bônus de inteligência, tá? É isso. E lá vai o Raik para cima da Dinamarca. E é isso. O cara está indo. Deixa ele. Está indo, ele quer ele. Galera, eu estou pensando seriamente em enviar um diplomata aqui para o Raik alemão, tá? Porque eu vou querer esse ganho de experiência dele. Eu estou precisando de experiência de exército urgentemente. Eu vou mandar eles aceitarem. Isso é maravilhoso. Eu preciso do ganho de experiência dele. Eu preciso de 35 de ganho de experiência aqui. Para que a gente comece a fazer algumas unidades de motorizado. Se eu tiver motorizado, fica bem mais fácil invadir a Espanha. Que por acaso, estou com orgulho em cima dela. Até quando? 3 de fevereiro. É, não tenho muito tempo. Simplesmente não vai dar tempo de fazer o que eu quero. Eu vou ter que invadir aqui na... Vamos dizer assim, na bruta mesmo. O negócio vai ser difícil, galera. Vai ser pesado. Galera, olha só. Eu mandei esses caras trocarem de base, tá vendo? Então, eles já vieram para cá. Já ficou bem melhor. Se eu conseguir selecionar isso aqui. Se tem um monte de conteúdo que eu estou perdendo e tal, não sei o que. Você pode ficar aqui. Mas o restante não. Submarinos, eles vão mudar. E eu vou colocar eles para... Para defender esse lugar aqui. Para eu conseguir fazer as invasões navais. Por enquanto é isso. Oh, meu Deus. Achei coisas da Noruega aqui. Isso não é bom. Oh, meu Deus. Ok. Meus submarinos chegaram com sucesso. Deixei eles se recuperarem um pouco da organização. E nós vamos fazer o que nós temos que fazer, galera. Galera, eu tenho 150 pontos de novo, tá vendo? O que eu vou fazer aqui é ir para a mobilização total. Porque isso vai me garantir mais algumas fábricas. Vai me garantir produção de docas e tudo mais, muito mais rápido. Olha só, galera. Invasão naval, tá vendo? Os caras, eles provavelmente vão forçar isso aqui a todo momento. Tem gente indo lá ajudar? Você está vindo ajudar aqui, perfeito. Seria interessante que alguém fosse ajudar aqui também, né? Seria bem interessante. Na verdade, deixa eu ativar isso aqui. Caramba, não consigo. Sério? Não consigo? Ok. Então vá assim, normal. Galera, uma das coisas que eu estou considerando fortemente é pegar esses caras. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Quero dar deployment aqui. Eu quero que eles entrem diretamente nessas unidades aqui. Vou dar deployment nessas 10 unidades aqui. Pum. Pronto. E agora eu vou tirar isso aqui e deixar esses caras treinarem de novo. Vou gastar um pouquinho de equipamento de infantaria, mas isso está o... Ok. Conseguimos repelir a invasão. Se essa invasão aqui acontece, galera, não tem como. Porque é muito rápido que a Holanda captula, tá? É muito rápido. Então, não é legal aquilo ali. E olha só, galera. Os caras vão tentar a todo momento invadir isso aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas que eu não me lembro é que eu coloquei esse aqui de 21 inch. Na verdade, eu coloquei. E esses caras aqui também estão com 20, né? Perfeito. Galera, eu estou com 35 pontos, tá vendo? O que eu vou fazer aqui é duplicar esse cara. Vamos duplicar essa divisão de motorizado. Eu, inclusive, vou colocar que ela é uma divisão de... Armored Division. Isso aqui vão ser nossos Panzers. Panzers. Quase que eu não consigo. Vamos colocar alguma coisa legal aqui pra eles? Isso aqui? Ok. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Gostei. Colocar isso aqui aqui. E vamos mudar pra batalhões de blindados. Vamos colocar tanques médios. Pronto. Então, eu tenho os 35 pontos exatamente que eu precisava pra cá. Não vai ser uma divisão tão boa assim. Mas vai ser uma divisão legal, tá? Eu vou precisar de 150 tanques pra isso aqui. O custo de motorizado diminui um pouquinho. É isso, tá? Então, ativar isso aqui. Então, eu tenho agora minhas unidades Panzer. E uma das coisas... Deixa eu ver quantos tanques eu tenho, galera. Eu tenho 300 tanques médios. Perfeito. Então, uma das coisas que eu vou fazer é pegar duas unidades dessas de motorizado e trocar elas pra Panzers. Vamos ver o que eu preciso aqui. Ganharemos mão de obra e que provavelmente faltaria motorizado. Nós gastaremos 300 tanques médios. Então, é isso. Deixa as coisas aqui acontecerem. Esses caras receberem os equipamentos que eles precisam, tá? E assim que eles receberem os equipamentos que eles precisam... Já receberam. Perfeito. Continuar com as obras. Ok? Eu preciso das duas coisas. Um me dá a infraestrutura e o outro também. E modifica aquilo ali de velocidade de edificação. Perfeito. Vou precisar das duas coisas. Então, pra descer pra cá eu preciso dos dois, certo? Ip. Então, vamos pegar os dois de uma vez por todas. Você quer enviar voluntários? Definitivamente não. Definitivamente não. Porque agora é hora de você capturar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses caras aqui. Vamos colocar eles pra fazer suporte à invasão naval nessa região, tá? E galera... Galera, repara. Mesmo com os tanques aqui, esse cara não está nada confiante, tá vendo? E é normal, tá? E é bem normal. O que eu vou fazer aqui também é implantar alguns aviões que eu tenho. Que eu confesso que eu esqueci de implantar. Isso aqui é bombadeira de entreguerras. Caça embarcado também vai rolar. Vamos colocar eles todos aqui. Apoio aérea aproximado. Definitivamente eu quero. Bombadeira naval... Não precisa. Bombadeira naval não precisa. Deixa eu ativar isso aqui. Eu quero que esses caras tenham todas essas missões. E façam operações normais. Perfeito. E sigam essas unidades aqui. Ok. Então o que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou declarar essa guerra. Antes de mais nada, deixa eu diminuir isso aqui. Vamos pra cá. Eu vou... Eu não consigo ativar, né? Isso é bem ruim. Mas ok. Deixa eu só ver como é que tá meu nível de inteligência. Pouco. Não muito. Bem pouco, na verdade. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos ver se vai dar. O que? Conquistar a declarar Portugal. Obter um evento. Pacto em Bélio que foi invocado. Será que Portugal vai ajudar? É isso? Vamos declarar, galera. Vai dar certo? Não sei. Deixa eu a mínima ideia. A gente vai tentar. Vamos ativar as ordens. Olha só. Ao. Ok. Vocês se juntaram aos aliados. De fato, Portugal vai ajudar. Que coisa. É uma coisa que eu não imaginava. Vamos ver se as invasões navais vão partir. Cadê meus fucking invasões navais? Ufa. Por um segundo eu pensei que minhas invasões navais não estavam indo. Então elas foram sim. Quanto tempo para esses caras chegarem? Só para eu ter ideia. Quanto tempo? Aí. Quanto tempo? Dá para aparecer aqui, por favor? Um dia. Deixa eu passar um tempo aqui. Agora eu vou diminuir a velocidade. Porque a gente tem que controlar isso aqui. Perfeito. Cheguei. Cheguei. Vocês, por favor, deixa eu desativar tudo isso aqui. Perfeito. Vocês façam uma fronte aqui. Seis divisões. Faltaram quatro. Quatro divisões não vieram. Vocês, por favor. Por favor. Por favor. pode se fazer é expandir nessa direção então vai, você venha pra cá, você tá indo pra onde? lá pra cá, não tem necessidade de fazer isso fazer um pra cá pra cá, esse cara pega aqui, esse cara venha pra cá alguma coisa assim, essas unidades aqui elas estão descendo ainda deixa elas descerem perfeito, então isso aqui galera, tá? só pra vocês entenderem isso aqui já atrapalha enormemente a isso aqui já vai atrapalhar muito deixa eu tentar pegar isso aqui isso aqui já vai atrapalhar muito a França, a França não a Espanha galera o cara pode vir pra cá perfeito, porque agora eles vão ter que tirar unidades daqui, da frente pra ir pra lá, e isso aqui vai complicar muito a vida deles, então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas invasões navais que eu não preciso mais delas e você pode ir ancorar onde você tá indo ancorar? não, vem ancorar aqui perfeito ok então agora eles vão tirar essas unidades daqui enquanto eu caminho aqui aparentemente eles colocaram alguém Bilbao eu preciso de mais portos esse porto aqui é que nível? só pra eu entender aqui na edificação nível que é isso aqui uau vou colocar pelo menos nível 5 isso aqui nível 5, isso é importante aqui por enquanto eu não consigo avançar ainda normal esses caras vão começar a espalhar eu preciso de um já tem um ponto ali né o que daria pra fazer galera é levar um pouco dessas unidades né levar um pouco dessas unidades deixa eu ver quem tá próximo aqui vocês estão próximos vocês poderiam cancelar isso aqui todos virem pra cá por exemplo iam pra cá rapidinho parece que faltou alguma coisa ali eu não tenho certeza e vamos fazer uma linha aqui e vocês vão atacar nessa direção pronto vamos ver se eles vão fazer o que eu pretendo fazer estão fazendo perfeito poderia patrulhar essa área mas eu acho que não vale a pena vou torcer pra que eles não sejam pegos torcer pra que eles não sejam pegos aqui a Inglaterra já entrou aqui na frente que é uma porcaria separa com isso aqui porque senão você vai perder muita coisa pode vir pra cá esse cara pode vir pra cá uma das coisas que eu vou fazer aqui provavelmente vai ser dividir essas linhas colocar essa linha vermelha até aqui assim e a linha laranja até aqui assim alguma coisa assim pra melhorar isso aqui aqui na frente eles ainda estão segurando de alguma forma mesmo com os tanques uau mesmo com as divisões de tanques olha o ataque das divisões de tanques simplesmente não dá 34 break through mas o ataque é muito pequeno quando comparado ao que nós precisaríamos aqui deixa eu atacar aqui porque eu consigo ganhar essa posição você tá voltando pra lista ok não vou me constar em Portugal ainda não melhor vocês pegaram minhas divisões né vocês pegaram minhas divisões mas o que eu vou fazer aqui é patrulha isso aqui na verdade nem patrulha mas escolta comboios aqui ok isso vai ser importante porque senão minhas divisões não vão chegar chegaram perfeito vou escoltar esses comboios aqui derrubar esses portugueses imagino eu que eu vou ganhar vou ganhar essa batalha ali né imagino eu espero eu pelo menos vocês conseguem capturar Portugal sim fácil será então vai esses caras estão chegando isso é bom eles já vão atacar aqui antes que esses caras recuperem a organização esquece bota em retirada tava brincando você vem pra cá os caras vêm pra cá acho que eu brinquei com muita gente aqui de uma vez galera muita gente pra pouco supply se é que vocês me entendem tipo é muita gente pra pouco supply isso aqui o lado bom é que eu estou tentando furar a barreira ali né o lado ruim que agora os ingleses chegaram aqui também estão começando a fazer bulinagem vamos lá vamos continuar aqui vamos ver o que vai galera uma das coisas que eu estou fazendo é trocando os tanques de lugar tá estou passando eles pra cá porque eu acho que eles vão ter mais chance de sucesso nessa direção aqui nesse lugar aqui vamos passar eles pra cá será que eu estou devendo muitos tanques imagino eu que não né ah na verdade não tá ok vamos passar eles pra cá e daí eu vou começar a usar eles pra invadir esse lugar aqui porque tá complicado nós estamos perdendo praticamente em todas as fontes combate submarine restrito yeah baby vamos continuar descendo nas nossas doutrinas nós vamos doutrinar o reino unido na parte naval vocês podem ter certeza inclusive deixa eu até olhar aqui se tem 221 221 é já perderam um pouco de navios né aparentemente já perderam pelo menos uns 20 ali eu acho que perderam galera aparentemente eu consegui furar o bloqueio aqui na verdade eu não né veio o raio que é alemão aqui e furou o bloqueio pra mim agora eu vou tentar inventar essas linhas aqui tá e esse cara aqui que estava atacando nessa direção eu vou apagar isso aqui não quero que ele ataque nessa direção quero que ele ataque na verdade nessa direção nessa direção aqui quero que ele faça isso vamos pausar deixar esses caras melhorarem a organização e tudo mais eles aqui mais combates aqui eu estou combatendo os portugueses a todo tempo infelizmente eles pegaram os comboios do meu tanque que estava atravessando eu espero que esse tanque atravesse estou sem combustível isso é bem ruim mas ok acho que vai dar certo finalmente vou tomar essa posição aqui galera foi sofrido ou não tá diminuindo não diminua calma suba calma galera uma coisa que eu não tinha olhado era as resistências aqui tá vendo e o negócio está começando a me atrapalhar vou começar a usar meus agentes para tentar diminuir a resistência na minha região aqui acho que vai valer a pena e o reino unido ele não para de tentar invadir isso aqui não para vamos dar uma olhada de novo frota naval do reino unido será que diminuiu ou aumentou não sei é o certo tá complicado precisar galera eu estou completamente sem combustível tá vendo acho que vou ter que começar a importar um pouquinho de óleo aqui da união soviética talvez vamos começar com 24 óleos aqui vamos ver se isso vai melhorar ok um pouco menos de 2 anos ok e você continue então patrulhando não patrulhando mas lutando com boios nesse lugar aqui ai coloquei errado com boios nesse lugar ah está sendo reparado não pode continuar ok perfeito então agora eu tenho combustível de novo o que significa que meus hey cadê meus tanks bom de se venha pra cá e pra cá vai galera eu vou abandonar essa linha de frente aqui eu vou deixar o raik ficar aqui porque aqui está com muito atrito começando a complicar a vida aqui acho que eu vou conseguir passar tranquilo né estou escoltando aqui então acho que vai dar pra passar o combustível acabou de novo what the fuck importar mais óleo hey não soviética mais óleo aço aparentemente eu preciso de um a menos aqui enquanto é isso e eu perdi meu alumínio oh no acho que a parte do meu alumínio que vinha era desse lado não era não aqui eu tenho combustível que aparentemente está vindo de onde estava vindo meu alumínio então por que que eu perdi don't know retardamento pego maravilhoso se der pra descer mais eu vou continuar descendo aqui isso é bom 165 dias pra próxima doutrina terminar esse negócio aqui maravilhoso vamos pegar esse lado aqui mais 10% que nós temos de mais 10% que nós temos na nossa produção tá na nossa industrialização ok galera hora de atacar o que aconteceu aqui a gente pode ser recrutado beleza vamos recrutar um agente aqui italiano será tem mais um soldado aquele soldado que eu não peguei naquela hora vamos pegar ele aqui na verdade eu quero que ele diminua o meu suprést também radique isso aqui uau olha a quantidade de rebeliões que está por aqui tem que dar um jeito naquilo ali vai dar um certo trabalho e agora galera nós vamos ativar let's do let's do inclusive vamos ser agressivos aqui pra mover esses caras de uma vez por todas então agora eu sou eu obrigo o reino unido a sair daqui pra vir fortalecer essas regiões e aí vai morar o problema deles vamos ativar isso aqui também invasão naval o tempo todo aqui do reino unido tá vendo eu falei galera que aquilo ali ia ser complicado e por enquanto tá ok nós estamos fazendo muito bem aqui nossos submarinos estão arrebentando as frotas navais dele e é isso eu começo a ver avanços aqui tá vendo eu tô avançando os tanques estão avançando muito rápido eles estão avançando muito rápido talvez eu até deveria dar uma passada não a Espanha não é uma nação que capitula rápido então é melhor avançar devagar mesmo máquina de computação melhorada perfeita significa mais tecnologia pra gente isso é maravilhoso eu preciso muito pegar minhas produções tá preciso muito isso aqui seria maravilhoso só que eu também preciso pegar meus equipamentos eu preciso pesquisar meus novos navios preciso pesquisar meus tanques não o que eu vou pegar aqui galera eu acho que eu vou pegar a polícia militar porque eu tô com problema de rebeliões tá eu acho que a polícia militar aqui vai fazer algum sentido pra gente ok a Espanha ela realmente quebrou né ela não tá conseguindo segurar aqui mais por isso que eu movi todos os meus exércitos pra back dela aqui né e tô invadindo pra cá enquanto eles são obrigados a segurar o Reich alemão desse lado eles estão sendo forçados pra caramba então é isso galera já era a Espanha a Espanha já quebrou aqui na frente tá vendo galera agora é só começar a empurrar o próprio Reich vai começar a empurrar melhor porque isso aqui vai começar a ter mais supply agora se não me engano eu não consigo acessibilitar com você o que é uma pena mas ok a gente tá invadindo galera eu tenho pontos de poder político aqui de novo tá e o que eu vou fazer por enquanto meu manpower tá ok talvez eu precisasse melhorar meu manpower não tenho certeza mas o que eu tô com muita vontade de fazer é começar a pegar isso aqui pros meus submarinos terem mais bônus tá eu acho que eu vou com isso aqui por enquanto madri vai cair eventualmente né humanas tunel ok vamos descer aqui estamos quase quase pegando nosso slot de pesquisa alcateias boa 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 lindo na verdade eu tenho experiência naval não não tenho ou não não quero gastar 197 dias aqui mas tudo bem conquistei essa posição aqui mas aparentemente não consegui segurar ela boa 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 é isso madri caiu galera vocês não comentaram segurar agora nós estamos empurrando na velocidade da luz aqui né o raio que tá comigo ele tá com exércitos aqui todos espalhados na região também então acho que agora já era pra espanha galera uma coisa que eu vou fazer aqui tá vamos começar a dominar isso aqui primeiro bom eu preciso de alguém construindo um spy network aqui no no reino unido tá eu tô com todos meus agentes nesse momento aqui tentando diminuir a a resistência desse lugar mas eu quero eu preciso muito de um spy network aqui porque eu quero saber quantos navios que esses caras tem eu quero acompanhar isso a outra coisa que eu vou fazer eu vim aqui na parte naval eu quero pegar exatamente meus submarinos tá então o que eu vou fazer é ah funciona deletar assim tá é uma coisa que eu não sabia eu realmente tentei ali só o que eu vou fazer é patrulhar na verdade é ataque a comboios aqui aqui não vamos fazer assim aqui ataque a comboios peraí ataque a comboios aqui 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 e aqui alguma coisa assim eu vou tentar eu vou tentar dominar essas regiões aqui pra derrubar o reino unido basicamente é isso que eu vou tentar fazer aqui ver se meus navios vão conseguir chegar ali e fazer o que eles tem que fazer tá acho que se eu dominar aquela região ali eu já vou dominar um monte de supply do reino unido a coisa vai ficar boa polícia militar nível 2 isso é maravilhoso nós vamos agora com recall o manpower zerou ok galera a espanha capitulou não deu muito equipamento da maneira que eu gostaria mas tá ok eu vou reajustar as linhas aqui agora que tá tudo bagunçado pra que a gente consiga capitular também Portugal eu provavelmente vai ter problemas em proteger essa área dos portugueses aqui mas acho que vai dar certo galera e além disso eu tenho que eliminar o restante do reino unido aqui né então deixa eu arrumar a bagunça e já volto expandir a artilharia perfeito vamos descer aqui na Philips depois expandir nossos slots defesa elástica boa blitzkrieg ou fronteira móvel blitzkrieg né galera muito mais legal blitzkrieg iris e galera Lisboa vai cair isso significa que Portugal provavelmente vai cair deixa eu fazer isso aqui com todo mundo pra que isso aqui seja mais rápido e indolor mano os caras estão segurando infinito aqui uau ok acho que com isso Portugal caiu certo eu aceito eu não quero não eles ainda não caíram porque falta isso aqui que coisa deixa eu pegar esses caras aqui deixa eu traçar uma linha aqui fazer isso e falar só vem só vem agora Portugal ah what o que aconteceu por que não caiu por que eles existiram no meio do caminho tchau tchau Portugal 5.6k de equipamento é isso provavelmente eu ainda devo equipamento galera beleza eu tava dando uma olhada nossa missão aqui não tava das melhores eu vou continuar protegendo esse lugar aqui acho que esse lugar aqui faz muito sentido porque corta o que vem por aqui por baixo do Reino Unido da Inglaterra e também se eu fizer isso aqui eu pego parte dos comboios que partem daqui aqui é bem pouco mas aqui esse lugar tem bastante movimento então esse lugar faz sentido defender talvez eu devesse até defender só aquele lugar por enquanto já que eu tenho poucos humanos deixa eu tirar isso aqui vou defender só esse lugar aqui por enquanto porque isso aqui vai fazer um corte muito legal de comboios aqui peraí tem um lugar ali em cima pera what? tem uma coisa errada não tem não, não tem isso aqui tá correto perfeito galera hora de subir a quantidade de manpower que nós temos vamos pra 5% aqui porque tá faltando muita mão de obra no momento eu tenho um milhão de mão de obra no campo eu mandei esses caras protegerem esses lugares aqui se não me engano isso aqui é França Vique mas o Reino Unido ele pode retomar isso aqui a gente pode ter problema e ele começar a disparar disparar invasões navais desse lado e desse lado aqui então eu sei que ele não tem um estreito eu sei que ele não pode passar por aqui mas de qualquer forma nós vamos começar a defender mais fortemente essa parte aqui de baixo e um pouco também essa parte aqui de cima aqui de cima eu estou preocupado somente com as bases navais por enquanto tá vendo? mas eu pretendo estender essa proteção aqui e enquanto isso galera nossos navios aqui estão muito bem obrigado tá vendo? vamos ver aqui vitória 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 tá vendo? então por enquanto nós estamos pegando todos os comboios que vêm dessa direção e eu acho que isso aqui é um belo lugar para a gente defender inicialmente tá? depois nós vamos expandir vamos ver quantos navios nós vamos ter aqui no total né? deixa eu clicar aqui enquanto só estou com 67 submarinos que identifica que alguns submarinos meus não estão chegando provavelmente não galera na verdade eu não estou implantando submarinos porque falta manpower algum tempo falta manpower esse é o grande problema tá? esse é o grande problema tá faltando aço também aparentemente uau muito aço inclusive não tá chegando aço nenhum para os submarinos 11 aços para os submarinos acho que tá ok acho que tá ok vou segurar hum talvez eu devesse diminuir a produção de tanques bom vou segurar a produção assim por enquanto galera eu vou encerrar por aqui eu realmente espero que vocês tenham gostado e agora é hora de começar a operação release the kraken olha a quantidade de navios que esse cara tem 296 navios meu Deus ele tem muito navio pesado porta aviões ele tem 1, 2, 3 na verdade tem 5 5 porta aviões eu consigo dizer que não os caras tem muitos navios eles tem quantos comboios eu consigo ver quantos comboios submarinos não aparentemente comboios eu não consigo ver mas o fato é nós vamos derrubar esses navios aqui galera espero que vocês tenham gostado mais que um prazer ter vocês comigo no próximo episódio nós vamos focar somente na parte naval e a coisa vai ficar muito interessante aquele abraço até mais tchau tchau